Mas vamos para a mensagem de hoje, gente, por favor. Se você puder abrir a Bíblia em Isaías 9, versículo 6. Nós estamos começando aqui a conhecer um pouquinho mais, pessoal, do nosso Deus, né? Quem Ele é? É muito bom. Quem Ele é? Será que nós realmente temos levado Ele ao entendimento de quem Ele é para nós, da forma que realmente Ele merece ser colocado diante de nós e nós diante dEle? Bom, o conjunto todo da obra se resume em Cristo. Se nós temos 66 livros da Bíblia para ler, todos eles, se você se permitir, serão levados a Jesus, que é o verbo que transforma quem você é, quem eu sou e nos faz melhores. E isso nos faz bem, não é? Jesus quer te ver sorrindo mesmo, mas do jeito dEle, não do meu, não do seu. Então, louvado seja Deus, que nos muda conforme Ele quer. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, a introdução, nós vamos lembrar de uma profecia direta de que Isaías falou sobre a vinda do Messias ainda quando ele seria um menino. Porque sabemos que Jesus Cristo entrou pela porta das ovelhas. Pelo nascimento materno, ele fez tudo do jeito certo para entrar no mundo e cumprir, então, a vontade do Pai. E aí, o Isaías profetizou e ele deu alguns adjetivos para Jesus. E eu estou focando um deles, junto com vocês. Está aí, povo de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. No caso, ele é o herdeiro. Foi colocado todo o poder sobre ele. E o seu nome começa assim. Será maravilhoso. Tem traduções que tem vírgula. Essa fala direto, mas eu prefiro a que tem vírgula. Também será conselheiro. Também será Deus forte. Pai da eternidade. E completa, então, Isaías, no versículo 6, príncipe da paz. Esse é o nosso salvador. Amém, gente? Mas eu quero focar o primeiro nome que foi dado para ele. Maravilhoso. Pergunta óbvia e a resposta também. Quem tem um Deus maravilhoso aqui, levanta a sua mãozinha. Ele é bom ou não é, gente? Ele é maravilhoso ou não é? Bom, agora eu falar que ele é maravilhoso é uma coisa. Agora eu ver a maravilha dele é outra. Se ele é maravilhoso, é claro que ele faz maravilha ou não é? Só que a gente tem que entender e crer. Para isso, eu vou com vocês lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Porque aqui nós vamos vendo, pessoal, que de vez em quando, por favor, estou falando de uma forma bem neutra para todos nós. Nós diminuímos quem ele é. Não por maldade, mas porque a nossa humanidade grita. Quantas vezes eu não me peguei como a minha humanidade querendo falar mais alto que a palavra de Deus dentro de mim? Estou falando de mim. Então, de vez em quando, nós temos essas dificuldades de aceitação. Porque em alguns casos, colocamos algumas dificuldades pessoais de uma forma maior do que realmente ele é. Só que ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é o pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Então, vamos lá. Jeremias 32, versículo 27. Aqui o Jeremias, ele fala como a pessoa de Deus para mim e para você. Se ele é Deus de maravilha, você concorda que ele faz maravilha? Ele é maravilhoso, então ele faz. Então, se ele faz, na nossa vida tem que acontecer. Precisa acontecer. E por isso a gente tem que deixar. Aí ele fala assim, no versículo 27, povo de Deus, assim, de uma forma tão simples e direta. Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor. Aí ele fala assim, o Deus de toda a carne. Traduzindo de todos nós. Sobre todos ele está. Aí ele fala assim também na sequência. Acaso, por ventura, todavia, seria qualquer coisa maravilhosa demais para quem? Para mim. Responda para você. Tem alguma coisa na sua vida que é tão difícil que Deus não possa mudar? Eu sei que se a gente falar de uma forma toda religiosinha dentro da igreja, a maioria vai fazer. É claro, pastor. Eu creio no que Deus pode fazer. Então, deixa ele fazer, irmão. Você fala que crê, mas continua do mesmo jeito. Deixa ele fazer, irmão. Você fala que crê, mas continua do mesmo jeito. Você fala que ora, fala com Deus isso e aquilo e ele não muda você. Então, tem alguma coisa errada. Porque você tem um Deus maravilhoso ou não? Vamos ler esse versículo de novo. Presta atenção. Acaso, tem alguma coisa na sua vida, qualquer uma, tão maravilhosa demais para ele? Vocês estão percebendo que enquanto eu estou pregando, eu quero que vocês entendam que ninguém tem condição de diminui-lo, mas ainda assim insiste em fazer? Vocês estão entendendo que o que você precisa, na verdade, eu não estou querendo te animar. Ele simplesmente é maravilhoso. Ele não faz um favor para você. Ele é assim. Porque um menino nos deu, um filho foi dado, um menino nasceu e o nome dele, pelo que lhe será conhecido, é maravilhoso. É o primeiro, imagina o resto. E aí ele vai lá em Jeremias, de uma forma muito direta em Jeremias, ele foi proposto por falar a verdade. Mas isso prova que realmente vale a pena. E ele vai lá e fala assim, tem alguma coisa na sua vida tão maravilhosa que eu não consiga fazer? Tem, irmão? Talvez agora eu pregando você ia falar, não, ele pode, então deixa. Tem, irmão? Talvez eu pregando alguém possa tentar diminui-lo? Mas agora começa a tender. Não há nada tão maravilhoso que Deus não possa mudar. Que Deus não possa transformar. Não tem nada que a gente possa dizer, meu caso é excepcional. Eu tenho situações que estão acontecendo e que eu estou perdendo controle. Olha, é lógico, tentar controlar algo que só quem é maravilhoso tem condição de sustentar, como que a gente consegue, gente? Nenhum de nós conseguimos. Por isso que a gente precisa dele. Sabe uma coisa muito fácil de vocês entenderem como que Deus trabalha? Isso é experiência de vida com Deus de verdade. Quem já teve experiências com ele sabe. No dia que você parar de tentar fazer do seu jeito e sentir-se que você não tem mais condição nenhuma de continuar, é aí que ele começa a fazer. Eu não estou falando sobre desistência, tá, povo de Deus? Estou falando sobre dependência. Muitas são as pessoas que até oram, até jejuam, até fazem os seus propósitos. Que, olha, parabéns, não estou falando para não fazer. Mas não deixam Deus ser Deus. Por algum motivo, querem assumir o controle da sua própria vida, achando que, por fazer algo, Deus vai te abençoar. Não é por fazer, pessoal, é por crer. Vocês lembram de Saul e de Davi, a diferença dos dois? Lembram, mais ou menos? Os dois foram os dois seis sequenciais, né, de Israel. Saul foi o primeiro, Davi foi o segundo, que se tornou o sucessor por escolha de Deus. Aquela coisa toda que a gente já sabe. Os dois erraram ou não erraram? Alguém aqui já errou na vida? Além de mim? A gente erra demais, né, gente? O povo teimoso que a gente erra. Graças a Deus que ele ainda nos ama, né? Mas a gente erra. Só que não é o fato do erro. É como que você age após ele. Bom que não erra, né, pessoal? Mas se errarmos, temos um fiel e justo advogado, não temos? Louvado seja Deus por isso. Mas não é a forma somente que nós erramos, mas é a maneira que nós seguimos após o erro. Nós temos Saul. É um exemplo conhecido que eu vou citar, mas é sempre bom relembrar. Aí você vai ver qual dos dois seis conhecia o Deus maravilhoso. porque um só ouvia falar, o outro tinha um coração igual dele. Então você tem Saul, que simplesmente justificou os seus erros como uma forma política e agradável a si e ao povo. Quantos não fazem isso, hein? O único medo da pessoa, sabe qual que é, gente? Perder a posição que tem, o casamento que possui. Pastor, se eu falar tudo, o meu filho vai ficar bravo comigo. Irmão, você não tem um Deus maravilhoso, não? Irmão, você não tem um Deus maravilhoso, não? Deixar o seu filho bravo com você é muito melhor do que deixar o próprio Deus contra a sua vida. Mas se for necessário falar a verdade e perder momentaneamente a amizade de alguém, eu acredito que vale muito a pena. Mas quando a gente não entende a maravilha que é estar e ser do maravilhoso Deus, a gente faz igual o Saul. Sabe o que o Saul fez? Existe uma teoria muito simples, bíblica. Ele porfiou. Porfiar nada mais é do que justificar os seus próprios erros como se fossem certos. Ele tentou justificar que o que ele fez foi para o bem. O pessoal pode enganar qualquer ser humano. Conseguiu até ganhar o coração de Samuel. O Samuel, que era o profeta da época, né? Tentou até orar a Deus por Saul e o próprio Deus virou para Samuel, perdão, ele disse não tenha mais doses de Saul, porque eu o rejeitei. O que eu quero que você entenda? Saul era o rei escolhido também de Deus como primeiro rei. Quem conhece a história sabe. Mas ele não deixou Deus fazer maravilha. O erro de Saul comparado com o de Davi, pessoal, quem conhece sabe, é bem menor aos nossos olhos. O que o Saul fez? O Saul justificou os seus erros não fazendo exatamente o que Deus pediu. E o Davi, gente, lembra da história? Ele adulterou. E ele colocou o marido da mulher qual ele teve um caso à frente de guerra com a única intenção. Deixar ela viúva para ele casar com ela e ninguém ficar olhando mal para ele. Só que Davi, quando fez isso, não estava com uma noção tão grande. E quando o profeta chegou diante dele, que era o Natan, e disse você é esse homem, você que errou, sabe o que o Davi fez? Ele falou, peguei. Não escondeu. E depois ele vai lá e escreve um salmo, quem conhece os 51, e, para quem não sabe, os salmos escritos pelos reis, principalmente Davi, que foi um dos maiores escritores dos salmos, eram colocados diante de todo Israel para que todo mundo lesse. Ele confessou publicamente o erro dele, não escondeu uma vírgula. Sabe por quê, povo de Deus? Envolvido na mensagem de hoje? Porque ele tinha um Deus que era o quê? E você tem ou não? Se você está escondendo qualquer erro, seu Deus não é maravilhoso, nem aqui, e nem em outro lugar desse mundo, nem fora do mundo. Por isso que a gente tem que entender o que realmente é maravilha. Só que quando a gente deixa o povo de Deus, nós temos as maravilhas dele a nosso favor. Porque Davi estava disposto a entregar o reino, para não perder a presença de quem? Estava disposto a entregar o reino, para não perder a presença de quem? Eu não estou falando de reino só não, tá gente? Eu estou falando de família. De vez em quando a gente está escondendo, guardando algo, com medo de perder o algo, mas a gente está perdendo o reino, o que é maravilhoso. Nós temos um Deus maravilhoso. E esse Deus está cuidando de mim, de vocês todos os dias. E eu não posso abrir mão disso. Acaso, Jeremias volta e diz, Seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Eu não lia hoje ainda, mas eu li para vocês o versículo 28. Portanto, assim diz o Senhor. Eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor e da Babilônia. E ele toma lá. Isso como uma exortação para Israel, que estava um pouco teimoso. e aí ele pisou na bola. Mas olha só, ele faz o que ele quer, porque ele quer o Deus e a gente que o obedece. Mas uma coisa que eu e vocês temos como condição é, nós temos um Deus que faz maravilha ou não? Ele vai fazer na sua casa ou não vai, gente? Você vai deixar? Claro que se ele agir, ninguém impede, tá? Mas tem que deixar ele agir. Permita que ele comece. Lembre-se, povo de Deus, como citei o exemplo de Namã no início, até falando do propósito. é de dentro para fora. Eu sempre falo isso aqui de vez em quando, eu falo sempre de vez em quando, meio estranho, né? Mas costumo dizer algumas vezes, é de dentro para fora. Enquanto eu ficar esperando a mudança externa, eu vou alcançar. É de dentro, gente. Jesus está aqui fazendo essa obra. Para a gente entender um pouco mais sobre essa mensagem, nós temos Gênesis. capítulo 18. Gênesis 18, é do 12, né? Até o 22, mais ou menos, é Abraão, né? O foco é Abraão. Mas no Gênesis 18, nós temos o Abraão recebendo a visita de três anjos, dentro, então, vamos dizer, da sua tenda, não dentro, mas assim, à frente, né? De certa forma, ali, naquele local onde armava a tenda. E ali ele vê, esses três anjos, ele vai dar um recado para Abraão de uma promessa que Deus fez para ele lá atrás. O interessante, que quem conhece a história sabe, que o Abraão, nesse período, já estava beirando os seus 99 a 100 anos de vida, essa média de idade. Totalmente sem condição de viver uma promessa do porte que Deus prometeu, que era ser pai. De um filho da promessa, no caso, que a gente sabe que foi Isaac. Então, lá no versículo 11, só para a gente reforçar a mensagem de hoje. O nome pelo qual ele será também conhecido, segundo Isaías, inicialmente, que nós lemos, é maravilhoso. E nós temos um Deus maravilhoso. Você tem. Eu tenho. Nós temos. Louvado seja Deus, que ele é o nosso Deus, né? Ele faz maravilha. Não tem nada que ele não possa fazer. E a prova está aqui. bem simples e conhecida, mas é bom sempre lembrar. Diz assim, E eram Abraão e Sara muito novos e cheios de vigor. Não, né? O que eles eram? Velhos. E adiantados em? Idade. Aí o versículo da continuidade. E já Sara havia acessado o costume das mulheres. Então, gente, fim. É assim. Deus tinha promessas para eles. Eles criam na promessa. O tempo passou. Nós temos que compreender como que as coisas espiritualmente funcionam. E quanto mais tempo você passa na presença de Deus, não com Deus nas questões de tempo de igreja, de tempo de evangélico, essas coisas todas. Mas na presença de Deus, então dá para diminuir isso bastante, dependendo da pessoa. Mas você entende que Ele espera você ter menos condição para você depender mais dEle. Normalmente a gente questiona Pai, mas eu estou orando há tanto tempo porque as coisas não acontecem. Porque você está orando há tanto tempo e você não deixa eu fazer? Ué, você não pede para receber? Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a chavinha. Você vai parar de pedir e vai crer e deixar eu trabalhar. Isso às vezes acontece, né? Então quando Abraão chegou perto dos seus 99, recebeu essa visita e aí depois a Bíblia relata que eles já estavam com uma idade avançada, ou seja, sem condição de ter um filho. Porque na verdade o corpo tanto de Sara quanto de Abraão já estava amortecido. Não tinha mais atividade de adulto, né? De marido e mulher. Não estavam mais. Afinal, uma com quase 90 e uma com quase 100. Porém, promessa é promessa e Deus é maravilhoso, não é? Não é coisa boa, gente? Vamos lá. Versículo seguinte. Assim, pois, o que aconteceu? Rio-se Sara ou a Sara riu consigo. Sabe aquela risada que a pessoa tem dentro de si? Até parece. Até parece que ele sabe de tudo que eu passo. Sabe aquela coisa? É esse tipo de coisa que realmente a gente está tentando atingir. Talvez não seja uma risada. Alguns estão podendo dizer é um choro. Ah, meu caso é diferente. As coisas não mudam. É. Só que é assim que funcionou. Porque, olha só, a Sara deu risada. Consigo, porque Deus estava usando aqueles... Claramente, é o próprio Deus usando. Posso dizer, Deus estava falando e estava dizendo que Abraão seria pai e a Sara seria mãe. Aí a Sara vai lá e dá risada. Sabe aquela risada meio sarcástica? Sabe aquela coisa assim, meio... Segundo a linguagem corporal, quando a pessoa duvida um pouquinho, ela ri só com metade do rosto. Já viu? Ou ela está com paralisia facial. Vai saber, né, gente? Nunca se sabe, né? Mas ela só está com... É. Sabe? Com desdém. Ela pode não ter rido alto, mas Deus, Ele vê, gente. Não o que está do lado de fora, Ele vê aqui dentro. E essa moça, ela riu. Essa moça, essa moça é uma forma gentil de falar. Essa senhora, ela riu consigo dizendo. Olha o que ela me vai lá e fala. O que a gente fala de Sara, mas a gente é igualzinho às vezes, viu, gente? Não estou falando que é idêntico, mas parecido de vez em quando. Aí ela fala assim, terei ainda de leite o prazer depois de haver envelhecido sendo também o meu Senhor já velho. Vocês estão vendo como que Deus, Ele faz, povo de Deus? Vocês estão vendo? Ele, Ele, não que Ele espera, mas Ele faz a pessoa entender que ela não tem condição nenhuma para mostrar que realmente Ele é maravilhoso. é quando você diz não sei mais o que fazer que Ele vai lá e faz porque você deixa Ele fazer. Só que de vez em quando a gente tem esse lado meio ambicioso que ainda assim a gente tenta ensinar a Deus a ser Deus. Ó, pai, faz desse jeito aqui que eu acho melhor. Pai, já viu esse negócio de pedir um sinal? Ó, me dá um sinal. Eu já fiz isso, viu? Já peguei, já levei esse sapecão do próprio Deus assim. Olha, faz o seguinte, se realmente for a pessoa vai mandar mensagem até a meia-noite 3. Se for meia-noite 4, não adianta. A gente quer fazer prova com Deus, ninguém manda, nada, ou finge, ou nada, nada acontece, ou se manda, manda totalmente fora daquilo que você quer para mostrar o quê? Não é do seu jeito. Vire e mexe a gente faz isso, não sei se vocês já fizeram, mas de vez em quando a gente faz. Me dá sinal, Jesus. Senhor, faz dois raios cair no mesmo lugar. Se for possível, na cabeça daquela pessoa aqui eu já acabo com o problema. Sinais exagerados, mas a gente é assim. O que é que eu quero que vocês entendam? A Sara, ela riu dentro dela por algum motivo. Claro que ela não tinha o que a gente tem de conhecimento ainda, mas pessoal, ela era a esposa de Abraão. Alguém que ouviu Deus e saiu do nada sem saber para onde ia, mas criou. E aí ela fala, agora, depois de eu já ter cessado, se fosse até um ano antes, tá, até vai, mas agora que eu não tenho mais jeito. Exato. Isso é ter um Deus de maravilha. É por isso que a gente precisa. No versículo seguinte diz assim, e disse o Senhor Abraão, eu acho interessante essa parte pelo fato do seguinte, Deus, ele não vira para Sara e diz, ô Sara, o que você está fazendo? Ele fala para o marido. Né, o famoso, eu falo para você para atingir o fulano. E disse o Senhor Abraão, por que você riu Sara? Dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Pessoal, Deus sabe de tudo ou não sabe? Mas de tudo, tá, gente? Exatamente de tudo. Esse que é o detalhe importante que a gente tem que entender. Aí o versículo 14, onde eu queria chegar, gente, com vocês. Olha só, olha o que o próprio Deus diz. Pega o seu caso, joga o orgulho de lado, que a gente está trabalhando bastante nessa área, e responde para si mesmo. Haveria alguma coisa ou coisa alguma difícil a quem? Tem alguma coisa difícil para ele? Ele pode mudar quem ele quiser ou não? É aí que está. Ele pode fazer o que ele quiser ou não pode? Ele é Deus, pessoal. Tem alguma coisa na sua vida tão difícil que ele não pode fazer? E isso aqui aconteceu, a gente sabe que não é história, isso aqui é fato. História a gente conta para o nosso filho dormir. Isso aconteceu. Ele ouviu e sabia que uma mulher riu do que ele falou e ele disse para Abraão, falando da sua própria esposa, por que a Sara está rindo? Tem alguma coisa, haveria alguma coisa difícil para mim? O Jeremias, o que ele falou parecido com isso? Acaso tem algo tão maravilhoso que eu não possa fazer? Povo de Deus, vocês estão entendendo o que é que está sendo dito não só do altar, mas dá palavra ao seu coração? Ele tem tudo o que você precisa para mudar o que você precisa. É óbvio que você tem que acreditar, né? É claro que o acreditar é saber que ele vai fazer alguma coisa e deixar exatamente o que ele vai fazer ser realizado. Acaso na sua vida alguma coisa difícil que Deus não possa fazer? só que sabe qual é um dos grandes problemas do ser humano, gente? Eles gostam de ouvir que Deus é poderoso e que ele é maravilhoso, mas eles não gostam de levar ele lá fora. Essa é a maior verdade. Não estou falando que é o caso de vocês, mas a maioria das pessoas no mundo eles substituem Deus rapidinho. Não estou falando pelo pecado em si, não. Coisas às vezes incrédulas, neutras, sem graça e a gente acaba se deixando levar pelas próprias emoções do nosso próprio eu e deixando as maravilhas de quem muda quem quer que seja de fora. Tem algo na sua vida que seja tão maravilhoso que ele não faça? Tem algo na sua vida que seja tão grandioso que ele não realize? Tem alguém na sua casa que ele não vai conseguir mudar? Ele muda, povo de Deus. Porque o seu Deus ele é o quê? Vocês entenderam. o que é ter um Deus maravilhoso? É realmente alguém disposto a fazer tudo por quem ele ama e mostrando para você que não tem um limite para aquilo que ele quer fazer na sua vida. Só que é importante assim como Abraão creu deixar ele fazer. Porque quando você ouve falar dessa forma para o Abraão ele está falando para um homem de 99 anos e para uma mulher de 89. Ambos já não tinham condição. Deus não só fez a Sarah engravidar porque era óbvio ela engravidou mas Deus fez com que todo o vigor de Abraão e Sarah voltasse. E para quem acha que só foi em uma vez para um momento único muito enganado está porque com certeza o Abraão depois que a Sarah faleceu o Isaac tinha 37 anos quando isso aconteceu ele casou de novo com uma mulher chamada quem conhece a história também sabe que Tura que era uma jovem na época e teve filhos e filhas com ela significa que o que Deus deu para ele permaneceu Abelson é isso que acontece é isso que Deus faz só que nós temos que entender e eu espero que vocês estejam entendendo porque o que ele vai fazer vai ser maravilhoso vocês querem deixar esse Deus tão maravilhoso fazer a obra na sua vida ou não? Então vamos deixar povo de Deus é uma mensagem simples está aí na base bíblica qualquer você encontra mas fala com o coração de quem está disposto a ver o que ele é capaz de fazer ele não pega e não tem nível de dificuldade tá pessoal se eu for tentar intitular e perguntar para cada um irmão qual é o seu problema irmão e o seu? o seu é mais difícil eu posso fazer isso Jesus não para ele fala tudo isso nada para mim é difícil ele faz gente só que a gente tem que entender faça essa oração para ele hoje acaso acaso tem algo tão maravilhoso hoje na sua vida que ele não possa fazer ele é a própria maravilha dá para entender isso? vamos deixar ele trabalhar conosco tá povo de Deus eu sei que é o que ele está fazendo e continuará a fazer porque ele nos ama amém? mas para isso gostaria que você ficasse de pé para nós falarmos com o nosso Deus maravilhoso amém?